Se há quem se ponha fora das suas obrigações para com a sociedade, tendo muito ou pouco, esse alguém está a ser um ónus importante para todos os outros que têm um fardo maior. Nós sabemos que em Portugal são relativamente poucos os cidadãos que suportam o pagamento dos impostos. Na verdade, todos beneficiam da resposta pública, mas o encaixe que o Estado tem através do IRS deixa de fora uma parte muito significativa dos cidadãos. Dir-se-á, pois claro, recebem pouco e como recebem pouco não podem pagar impostos. Mas por isso é que nós temos de ter uma economia que ofereça mais oportunidades para todos, porque também não é justo que seja apenas uma fatia muito pequena da população. Mais precisamente, 40% dos portugueses, aqueles que pagam o IRS, porque 60% não paga. Apesar de ter saúde universal, acesso universal à educação, prestações sociais, mas não paga. Impostos diretos. E depois há muitos que deviam pagar os seus impostos e não pagam. Porquê? Porque não declaram as suas atividades. Ora, nós temos a obrigação de corrigir estas injustiças. Não há nada mais social-democrata do que isso. da questão do direconto. ... Obrigado.